Olha que coisa linda esse sabão, ele espuma bastante, limpa bastante, deixa a roupa super limpa e super cheirosa É maravilhoso, compartilha, deixa um like para a Elis e deixa nos comentários se você gostou dessa receitinha maravilhosa É o sabão da sogra, é uma maravilha, vocês vão se apaixonar, é maravilhoso gente Vamos assim para limpeza, mesmo pesada e é mega cheiroso, uma delícia e super fácil de fazer Vocês vão amar fazer esse sabão, então vão logo curtindo, compartilhando pessoal esse vídeo porque vale super a pena Olha que coisa linda gente, vamos lá com a nossa dica de hoje Então pessoal, vamos lá começar a fazer o nosso maravilhoso sabão da sogra Eu usei aqui duas barrinhas daquele sabão do melão de São Caetano, que está aqui no canal Vou usar uma garrafinha daquele detergente que fizemos alguns dias atrás, multiplicando um por três E também usei aqui 500 ml de água, totalizando um litro aqui Levei ao fogo, fui mexendo até desmanchar totalmente Depois de totalmente desmanchado, eu vim aqui e acrescentei nessa mistura uma colher de bicarbonato de sódio Após eu acrescentar uma colher de bicarbonato de sódio Aí ele diz, eu posso usar carbonato? Também pode Então depois de colocar o carbonato, eu dei uma bela mexidinha Coloquei mais um litro de água nessa mistura, tá? Para dar uma esfriada, para eu poder colocar uma colher de salamoníaco Se você não tiver salamoníaco, você põe borax O borax também é maravilhoso nessa receita Pode ser o borax caseiro? Pode sim Então depois de totalmente desmanchado, deixei separado ali Completei três litros, tá? Essa bacia suporta três litros Então eu levei um sabonete luxe, como você viu aí, pode ser qualquer luxe Eu ralei ele e levei ao fogo e desmanchei Então você mistura bem e aguarda durante umas seis a oito horas E está pronto o seu sabão da sogra maravilhoso Eu passei para uma bacia maior e coloquei mais água E dei uma batidinha com o fuê aqui Porque o fuê ele ajuda a homogenizar, não ficar com aqueles gruminhos, né? Gente, espuma muito, olha só isso, que fantástico, tá? Então assim, ele rendeu mais de cinco litros aqui, tá? Depois eu vou engarrafar e vou colocar no total aí para vocês Mas ele ainda está super grosso Olha só que maravilha, gente Olha Super grosso Maravilhoso Gente, está um cheiro maravilhoso aqui, tá? O cheiro fantástico Vocês vão amar esse sabão, gente Sabão limpa muito O Lux, ele ajuda muito na limpeza do tecido Com o fixador também Limpeza profunda, né? Do salamoníaco Gente, é tudo de bom Vocês vão se apaixonar por esse sabão Ele é maravilhoso Ele é tipo um Ariel, né? Tipo o sabão Ariel Porque o Ariel, tanto ele é perfumado Como ele limpa profundamente a roupa Olha que lindo, gente Olha que lindo Já deixou um like aí para eles? Já compartilhou esse vídeo? Deixa nos comentários se você gostou Olha que lindo, gente Eu estou apaixonada pelo meu sabão Que maravilha E é da sogra, nem meu, né? Vou já levar para ela Vou colocar um pouco de glicerina, tá? Essa glicerina, ela é caseira Assim, 50 ml Caso você não tenha caseira Eu uso uma do mercado mesmo Ou então Acrescente um copo De qualquer amaciante Para não separar, tá? Então, amor Ela me rendeu aqui Sete litros, tá? Bem, foi essa garrafa De cinco Essa botija de cinco litros E mais essa de Esse litro aqui Litrão de dois litros, tá? E agora eu vou fazer o teste aqui Da espuma Acho que nem precisava, né, gente? Porque vocês já viram aqui Espuma bastante Mas eu vou fazer mesmo assim Vamos lá Ó, só um pouquinho Não adianta, para fazer o teste da espuma Não adianta que ser só um pouquinho, né? Não adianta ficar um montão Um montão de espuma Ó, mas só um pouquinho Olha aí, ó Então, bastante espuma, tá? Delicioso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau